Salve rapaziada, firmeza total, aqui quem fala é o Johnny do canal Techcoin, sejam todos muito bem-vindos e novamente aqui eu vou trazer um conteúdo exclusivo para vocês, estou sempre tentando trazer um conteúdo que está um pouco fora do radar eu vejo que algumas pessoas sempre traz o mesmo conteúdo ali, mas eu vou tentar sempre trazer para dar uma ótica diferente para as suas análises por isso é muito importante que você seja um inscrito do canal Techcoin, também é muito importante que você dê um like aqui e faça um comentário aqui sobre esse vídeo para que você ajude, é o ajudar mais pessoas também beleza? Seguinte pessoal, quem acompanhou o mercado hoje viu que tinha dois projetos que estavam se destoando de toda a demanda que nós tivemos hoje no mercado, a bolsa americana a Nasdaq e SP500 fechando em alta e mesmo assim a gente está vendo uma resistência muito grande para o Bitcoin começar a se elevar de preço começar a ter pressão de compras e o que a gente viu hoje foi um pequeno teste aqui na casa dos 28 mil dólares e ele está querendo brigar, está querendo brigar para chegar ali perto dos 25 mil, está querendo testar novamente aquela pontada que ele deu, aquela sombra que ele fez, mas no momento continua se mantendo naquela resistência que foi criado desde janeiro de 2021 de 28 barra 29 mil dólares e ele está nessa resistência por muito tempo e aí no meio de toda essa destoada que nós tivemos, dois tokens se elevaram, tiveram uma pressão de compra muito grande chegando acima de 200% que é o token Mir e o token ANC mas afinal de contas o que esses dois tokens tem em comum e por que você falou sobre Terra Luna é justamente sobre isso meu amigo, se você acompanhou os meus vídeos do canal anteriormente as minhas análises sobre o projeto Terra Luna, você sabe que o Terra Luna tem um ecossistema e esse ecossistema tem os seus tokens, tem as suas defiles, tem os seus projetos próprios, as suas governanças próprias e aqui dentro você consegue identificar quais são esses projetos o primeiro projeto que explodiu, que inclusive estava há uns 15 minutos atrás estava marcando aqui 200%, agora está 162% porque ele está brigando aqui ele está brigando aqui numa pequena resistência de 48 centavos que é o Anchor Protocol, o que é o Anchor Protocol meu querido? o Anchor é aquele projeto que era o coração da Terra Luna que estava prometendo aqueles 18% ao mês se você colocasse a UST ali dentro da plataforma aquela plataforma polêmica que todo mundo dizia que era insustentável que provou por A mais B sendo insustentável então o token ANC, esse token foi mintado no dia 21 de janeiro de 2022 vamos ver se eu estou certo sobre isso isso mesmo, no dia 21, 25 não errei, 25 de janeiro de 2022 ele foi mintado, foi mintado não, ele foi publicado na Binance e aí ele entrou aqui dentro da plataforma ele valorizou bastante aqui e aí nesse período agora que nós tivemos no colapso da Luna ele explodiu para baixo, mas ele conseguiu bater uma ATH ali de 6.10 dólares e agora nesse último período aqui, nessas últimas correções todo o ecossistema do Terra Luna sofreu muito então se você quiser acompanhar lá para especular é um problema teu lá, corre lá mas tem oportunidades lá dentro de especulação sim e nesse momento aqui ele chegou a bater aproximadamente aqui 16 centavos, cara que doideira, né cara doideira nesse momento no último pico aqui, na última agulhada 16 centavos e o outro token aqui que também explodiu no momento está aqui com um volume muito grande veja o volume que ele está fazendo aqui que é o token Mir, que é do Mirror Protocol quem que não conhece o Mirror Protocol uma plataforma que todo mundo achava super revolucionária onde tinha ativos, derivativos de ações de mercado sintéticos você conseguia comprar ações da Apple, Airbnb, Amazon, Alibaba cara, várias ações sintéticas que na realidade não era uma ação real era uma ação como se fosse uma stablecoin tá ligado? a stablecoin tenta parear com o valor da moeda fiduciária nesse caso aqui era uma ação sintética que o objetivo era parear com um outro ativo que poderia ser uma cripto ou até mesmo uma ação aqui por exemplo, a ação da Disney da Ethereum, do Facebook, do Google que é alfabete na realidade da corretora Robinhood esses dois projetos aqui que estão aqui dentro do ecossistema vou deixar o link para vocês aí aí vocês podem dar uma pesquisada e aí cara, uma informação aqui mais exclusiva ainda que eu puxei aqui para vocês para que vocês entendam o momento do projeto lá atrás se vocês conhecem a ferramenta Wayback Machine ela dá meio que um raio-x de algum período atrás quando o navegador guarda um cache aqui você consegue ver o melhor momento ali dentro do que foi registrado ali dentro da plataforma e eu peguei aqui dos quatro tokens que são esses que estão dentro da Binance então veja cara por isso que o CZ da Binance está puto pra caramba porque não foi um projeto que colapsou lá dentro foram quatro projetos que colapsaram lá dentro da Binance pelo menos que eu mapeei são quatro projetos aí do ecossistema da Terra Luna que colapsaram lá dentro então a Luna, a UST que está R$ 6 centavos agora o protocolo Mirror e a Anchor Protocol também que colapsou lá dentro da plataforma então imagina você ter quatro tokens listados lá dentro e esses quatro tokens foram para o Beleleu pelo menos por enquanto o que a gente pode saber é que o Anchor Protocol vai ser uma plataforma que as pessoas não vão confiar mais em utilizar esse tipo de sistema o protocolo Mirror também eu não sei se as pessoas também vão confiar aqui são muitas tecnologias que estavam testando o mercado vocês podem ver aqui tem a Terra Station aqui a Terra Station é uma governança onde você pode votar lá e criar tópicos lá a galera votar e definir novas regras de negócio pro projeto e aqui, voltando aqui eu estou pegando os momentos máximos aqui que o projeto tinha então veja que quando bateu a sua máxima histórica que esse aqui foi o melhor período que eu consegui pegar que foi no dia 3 de abril no 3 de abril eu estou como se eu estivesse naquela data eu volto no tempo aqui com esse site eu peguei aqui a gente chegou a 114 dólares o token mas veja a diferença existia em circulação 353 milhões apenas galera isso daqui é uma fração de uma fração de uma fração daqueles 6 trilhões que estão no mercado hoje veja que esses números aqui eles já não estão mais na casa do milhar então isso aqui é 353 milhões 568 mil 322.05 é esse que é a fração que nós tínhamos aqui de luna na época aqui a Terra Luna estava 40 bi de market cap naquela época lá então veja que hoje ela valendo 1 bi valendo 40 vezes ela não consegue chegar nem perto do valor de 1 centavo de dólar se ela der 40x e aqui onde ela estava sendo o número 7 do ranking então veja que é uma informação muito relevante para você ponderar o momento que a Terra Luna está hoje a Encore Protocol também aqui esse daqui só me deu um raio-x do dia 25 de março o mais próximo que eu tive no momento de alta do projeto também onde estava no market cap de 669 milhões aqui com uma liquidez bastante alta o protocolo Mirror também então veja que o protocolo Mirror também não era um projeto grande lá dentro do ecossistema tinha o market cap mas também o market cap razoável estava ali no ranking 379 o protocolo Mirror valendo ali 115 milhões de valor de mercado e aí por último não menos importante também a Terra UST veja quando o projeto era saudável não mas quando ele ainda estava estável ele estava aqui no ranking 14 e subiu um pouco mais quase entrou no top 10 ali com um market cap nessa data aqui que eu consegui pegar de 16 bilhões de dólares então cara veja que a gente tem um ecossistema aqui da Luna da Terra Luna nesse ecossistema tem vários projetos alguns desses projetos talvez não estão listados na Binance mas também estão listados em outras corretoras então vocês podem olhar rastrear talvez vocês peguem alguma oportunidade de pegar algum fundo se você é desse doidão aí que gosta de especular beleza e aí cara a gente está vendo aqui um momento bastante dramático aqui do Terra Luna continuamos aqui perdendo a força de compra a força de compra perdeu o dia inteiro aqui a gente vê uma queda de volume aqui desde o último momento eu sei que tem bastante novidade aí sobre o Docuon ali a justiça já foi atrás do Docuon hoje de novo tem algumas informações sobre isso mas eu vim aqui trazer essa ótica aqui que vocês não viram sobre esses protocolos que estão aqui dentro do ecossistema aqui do Terra Luna e dentro aqui das corretoras como a principal corretora como a Binance então é importante monitorar porque se a gente for pegar as máximas aqui que esses protocolos atingiram e o valor que eles estão agora é um valor razoável e esses projetos não teve queima e não teve inflação então pode ser que dentro do ecossistema do Terra Luna se houver um fork pode ser que eles se reestabeleçam e ganhem um valor interessante de mercado aí fechado obrigado aí pela oportunidade não se esqueçam meus queridos entre aqui no canal do TechCoin no Telegram se você quer continuar recebendo conteúdo relevante de verdade conteúdo original eu não fico copiando o que outras pessoas falam eu faço a minha análise aqui com base em toda a experiência de mercado eu sou uma pessoa eu sou formado em marketing faço pós-graduação pela faculdade FGV de inovação e liderança então eu estou no mercado de tecnologia envolvido aqui há muito tempo principalmente na parte de desenvolvimento então eu tento também trazer um pouco dessa ótica das plataformas dos ecossistemas além da visão de negócio que a gente pode trazendo aí com a nossa ampla experiência de vida que a gente vem compartilhando lembrando que nós somos eternos aprendizes nesse mercado a gente nunca vai ser o cara que sabe tudo tem que ter a humildade e o pé no chão mas também tem que ter o trabalho e a perseverança de buscar um conteúdo original para a comunidade fechado? obrigado pela oportunidade e que os deuses da blockchain nos abençoe nesse mercado até eu encasquei abraço meus queridos